Oiê, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Pra você que não me conhece, eu sou Ivanilda aqui do canal Crochês Ivanilda. A peça é preta, gente, mas eu vou explicar pra você certinho como que eu fiz, ó, fazendo assim, dá pra você visualizar, né? Caso você queira confeccionar uma peça assim também, eu vou deixar aqui as dicas. Então, pra iniciar essa peça, você vai estar fazendo um cordão da sua largura e da sua cintura, bom? Então, eu fiz... Deixa eu virar aqui, vai ser melhor pra você. Eu fiz o cordão, né? Ó, e desci trabalhando uma carreira de pontos altos. Ó, comecei aqui. Fiz uma carreira de pontos altos. Aí, depois que eu finalizei essa carreira, eu fiz uma carreira fazendo dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos no mesmo lugar. Ou seja, um lequezinho simples, né? Lequezinho duplo que fala. Duas correntes, pulando dois de base, fazendo ponto baixo. Duas correntes e repeti o leque, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Na próxima carreira, eu repeti o leque, as duas correntes, é, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E fiz cinco correntes e repeti, ó. Cinco correntes e repetindo o leque. Na próxima carreira, vim fazendo também o leque, né? E as duas correntes prendendo aquelas cinco correntinhas com pontos baixos. Pode ver que eu fui intercalando, ó. Tá? Então, eu fiz aqui quatro carreiras de pontos leque. Uma, duas, três, quatro, tá? Intercalando. Uma vez a gente fazia três correntes e pontos baixos. E a próxima vez, cinco correntes, tá? Aí, eu fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de ponto segredo. Eu tenho uma peça, gente, ensinando como fazer o ponto segredo. Também eu tenho vídeo aula, tá? Para iniciante, não me lembro agora o número da aula. Mas, eu tenho passo a passo aqui, ensinando como faz esse ponto aqui, é, segredo. Depois que eu trabalhei a sequência aqui de cinco carreiras de ponto segredo, eu fiz aqui umas carreiras, deu 20 centímetros, né? É, de dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos. Novamente, três correntinhas, dois pontos altos por toda a carreira. E assim, eu trabalhei ao longo de 20 centímetros. Vou estar conferindo aqui com você. Aí, gente, você que vê a quantidade, você que vai ver o comprimento da saia, tá? No meu caso, eu estou, eu fiz desse jeito aqui, o jeito que a moça pediu. Também que ela pediu, ó, deu 20 centímetros, tá bom? Então, nesse ponto que eu estou falando, que são dois pontos altos, três correntinhas de intervalo. Depois que eu trabalhei esses 20 centímetros, eu preenchi todinha essa carreira aqui, ó, com pontos altos, ó. Não tem segredo, essa peça aqui está super fácil de fazer. Deixa eu ver se tá focando aí pra você. Pronto, agora focou. Ó, preenchi a carreira de pontos altos e fiz aqui, ó, três carreiras de bloquinhos de quatro pontos altos. Quatro pontos altos, duas correntinhas pulando dois de base, fazendo dois, é, quatro pontos altos. Duas correntinhas pulando dois de base, quatro pontos altos. Na próxima carreira, onde tinha as correntinhas, eu coloquei os quatro pontos altos e onde tinha os quatro pontos altos, fiz as duas correntinhas. Ou seja, são os bloquinhos da vovó, né, que a gente sempre fala aí. São três carreiras de bloquinhos que eu trabalhei aqui, bloquinhos de quatro. Depois que eu fiz essas três carreiras, também eu fechei com todos, é, todas as correntinhas e pontos altos com pontos altos pra ficar igual essa carreira. Então, aqui foi pra dar um tchan aí na nossa peça, tá, gente? Aí, depois, eu voltei aqui trabalhando, né, com os dois pontos altos, com intervalo de três correntinhas. Eu vou estar passando também aqui quantos centímetros que deu, que eu não me lembro. Ó, aqui deu menos, deu os dezoito centímetros, tá? Trabalhando aí os dois pontos altos com intervalo de três correntinhas. E pra finalizar a barra, eu fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, né, e essa última aqui foi o com picô. Então, cinco carreiras, fazendo três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Em cima desses bloquinhos de dois pontos altos. Três correntes e vinha nesse intervalo fazendo ponto alto. Três correntes e vinha repetindo aqui, ó, três pontos altos com duas correntinhas, tá bom? Ó, observe, deixa eu colocar aqui, caso você quiser fazer, aí você dá um pause, tá? Aí, na próxima carreira, eu ficava com quatro pontos altos, né, duas correntinhas, quatro pontos altos. Na próxima carreira, também, todos são quatro pontos, mas você vai sempre pulando um pra ficar a mesma quantidade, tá? E nos pontos altos, sempre vai ter as três correntes de intervalo, porém, você vai pegar em relevo, tá bom? Pegando assim, abraçando o ponto. E a última carreira, são aqui, um, dois, três, quatro, cinco, você vai fazer cinco pontos altos com picô, ó lá, ó. E o último aqui vai ficar sem, tá? Então, eu fiquei aqui com um, dois, três, deixa eu puxar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Um fica sem o picô. Pra você não se perder, você vai ficar com cinco picôzinho, tá bom? Depois que você fazer esses picô, você vai até a altura aqui que dá teu ponto, prende com ponto baixo, três correntinhas, vem em cima desse ponto, faz um picôzinho, tá bom? Três pontos altos e vem, faz os cinco picôs e mais um ponto sem picô, tá bom? E assim você faz a tua saia. Depois que eu finalizei aqui, eu vim pro cos, pra finalizar o cos, né? Aí fiz também bloquinho de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Fiz outra carreira preenchendo todinho. Depois que eu fiz todinho essa carreira, eu vim fazendo ponto tombadinho. E por último, eu fiz o cordão com fio duplo, né? E usei aqui ponteiros, tá bom, gente? Espero ter te ajudado nessa peça. Eu trabalhei aqui com polipropileno. Essa peça é um tamanho P, tá? Mas, você pode estar fazendo aí o tamanho desejado, a largura desejada, tá? Tá amassadinho, porque esse fio é polipropileno, já viu, né? Ó, tá? Mas é igual você viu aí na entrada do vídeo. Eu vou passar pra você quantos gramas que eu gastei de material. Olha aqui, ó. Com apenas 230 gramas, eu confeccionei essa peça, tá bom? Obrigada por assistir. Lembrando, se você fizer essa peça, me marca lá no Instagram, Robivanildacrochês. Também eu tenho um grupo de Facebook ajudando e sendo ajudado. Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e até o próximo vídeo.